Fala aí galera, beleza? Viva o que tá falando é Wolves Eu já trago a sua partida de Call of Duty Mobile no Battle Royale Espero que goste, compartilhe aí o vídeo, ative o sininho, deixe o seu like e se inscreve no canal, beleza? Conto com vocês, vocês são a minha esperança aqui no canal, beleza? E comenta aí embaixo no vídeo se vocês gostarem, tá bom? Então vamos com a partida aí agora, tô jogando em duo aqui, tô jogando como médico E espero que vocês gostem, beleza? Minha primeira partida é como no Battle Royale do Call of Duty Mobile, espero que goste, tá bom? Conto com vocês Tô jogando com o tal de Miguel 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 Miguel, Miguel Ralla Vê se ele é bom, mano Marque que ele seja, né mano Porque eu sou a primeira vez jogando no Call of Duty Mobile Tem alguém mestre, né? Tem alguém que sabe jogar, né? Tchau Tchau Estou jogando Música Música Opa, o sniperzinho. 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 O sniperzinho. Já estou começando a gostar do jogo. Já estou começando a achar ele da hora. Não tão melhor tão como PUBG, mas é bom o jogo. Gostei pra caramba, primeira vez jogando o Battle Royale do Call of Duty Mobile. Comecei a gostar. A funcionalidade é bem mais eficiente do que o PUBG. Eu vou pedir para esse Battle Royale. É bem mais de boa. Eu vou pedir para esse Battle Royale. 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 O que é isso? O que é que é um cara piscina não?